Vamos de banca FCC, comigo na tela, vamos lá? A gente tem aqui um texto e na sequência a gente tem um sinal de dois pontos aqui, olha que legal. Caso se queira explicitar a relação de sentido entre as orações separadas pelo sinal de dois pontos, deve-se substituir o sinal de dois pontos fazendo-se as devidas alterações por. Bom, aqui de cara é bom a gente ler o trecho do texto para entender qual é o valor do sinal de dois pontos dentre os trechos que nós comentamos, né? Então vamos pegar daqui, Sartre não está apenas descrevendo esse potencial que é único para os seres humanos. Ele está exortando-nos a adotá-lo e com ele nossa responsabilidade por aquilo que nos tornamos. E isso é assustador, é mesmo terror? É assustador? Isso é assustador? Por que você diz isso? Ah, rapaz, por quê? Se eu sou o mestre do meu destino e o meu destino não se sai assim tão bem, não tenho ninguém para culpar além de mim mesmo. Note então que o sinal de dois pontos traduz um valor de explicação. Ok, e esse valor de explicação, eu vou colocar a conjunção com quanto que é concessiva? De contraste? Não. Eu vou colocar o contudo que é conjunção coordenativa adversativa? Não. O porém é a mesma coisa. Mesmo que também concessiva. Mas cabe o que? A alternativa adeditada, a conjunção pois. Beleza? Então a gente fica ligado aí que as alternativas A, B, C e E transmitem o valor de contraste, né? Duas aqui trabalhando a conjunção coordenativa adversativa e outras duas trabalhando o valor concessivo, adverbial concessivo. Finalizando mais uma, grande abraço, até a próxima.